Cobre-me com Tuas mãos Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar se enquendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está segura em Ti Sabes bem Que em Cristo firme estou Se o trovão e o mar se enquendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se enquendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Meu Deus Minha alma está segura em Ti Sabes bem Sabes bem Sobre as águas Tu também és Rei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se enquendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se enquendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Sobre as águas Tu também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se enquendo vêm Sobre as águas Tu também és Rei Sobre as águas Tu também és Rei